Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso Papo de Artesanato às Festas do mês de junho. Essa é a participação do Artesanato da Bahia no Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra. E hoje nós vamos conversar sobre a força do sacro na produção artesanal. A Bahia respira cultura e, como dizem, baianas e baianos não nascem, né? Estreiam. A gente vive de arte, vive de cultura, dos carrinhos de café artesanais, ao couro do cangaço, a produção cultural do litoral baiano. Em cada canto do nosso estado é a cultura, é a arte que nos mantém vivos e vivas, respirando. Nesse mês de junho, isso aparece com ainda mais força. O São João é a festa que tem o condão de mobilizar mais cidades do nosso estado. A cultura, além de festa, é trabalho, é identidade e representa a força de um povo. Ao som dos berimbáus, nosso povo lutou e enfrentou poderosos impérios escravizadores. O forró está presente em cada cantinho do nosso estado. Na casinha mais remota, lá no sertão, está lá uma bandeirinha de São João, uma toalha arrendada, uma toalha de fuxico, de chita, de retalho, ou mesmo um altar de Santo Antônio. A influência de diversas culturas nos trouxe o privilégio de sermos únicos. A partir desse mosaico, dessa troca, dessa fusão, mantemos uma cultura viva, pulsante, fazendo parte do dia a dia de cada baiano e de cada baiana. Como estamos num mês especial para as nossas tradições, são fortes estes símbolos transformados em matéria, por mãos carinhosas que dão vida às nossas crenças. A fogueira de Xangô queima forte, ilumina e rompe com submissões. Um símbolo forte da nossa natureza de povo lutador. Os santos juninos Antônio, João e Pedro formam quase um trio elétrico. Antônio traz a abertura e a pedra que funda uma das mais fortes religiões do mundo. João, um interventor das causas sociais. E Pedro, que era filho de Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria. Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Que preparou o revolucionário para marcar tempo nesse nosso mundo. E que é uma das principais referências da Igreja Católica no planeta. Tudo isso nos legou uma riquíssima produção artesanal. Do artesanato da Bahia, feito à mão e com carinho. E hoje nós vamos conhecer a produção artesanal, as esculturas das artesãs. Mônica Vieira, Petrina Patrocínio de Oliveira e também Tirson Fernandes. A artesã Mônica Vieira, premiada no 4º Salão de Arte Popular Religiosa de Pernambuco, nos traz o artesanato como expressão da nossa religiosidade, da nossa cultura, da nossa fé, da nossa identidade. Especialmente retratando os orixás, com destaque para Xangô. Boa noite, meu nome é Mônica Vieira, sou artesã. Comecei no artesanato bem ao fim, em 16 anos. Aprendi o artesanato com a família do meu esposo, que eu sou Antônio Teixeira, é artesão. Meu esposo Alessandro Teixeira é artista plástico, né? Ele aprendeu o artesanato com a família e depois foi migrando para outros caminhos da arte. Eu permaneço como artesã, gosto muito de ser pedido. Eu trabalho com escultura e metal, pobre, latão, inox e ferro. Materiais que eu consigo soldar. Eu, particularmente, trabalho só com a religião, só trabalho com coisas de candomblé, com esculturas de candomblé, com os orixás, e faço os apanamentos para candomblé também. O artesanato é a minha vida, é a minha empresa, é a minha profissão, é tudo o que eu sei fazer. Se me tirarem do artesanato e disser assim, Mônica, a partir de hoje, você vai ter que fazer uma outra coisa que eu não sei fazer mais. Eu só sei ser artesana. Artesanato é a minha empresa, é a minha mochila, é tudo o que eu sei fazer. Eu busco inspiração na minha religião. A minha religião é a minha maior fonte de inspiração, é a minha maior fonte de pesquisas. Os meus mais velhos são a minha maior fonte de pesquisas, as curiosidades, as coisas que eu preciso. Eu sempre pergunto aos meus mais velhos na minha religião. As festas juninas, elas são festas católicas, né? E aí, lá atrás, na época dos escravos, os escravos não podiam cultuar os santos deles, que eram os orixás. E na época de junho, se existia a fogueira, que surgiu a fogueira de Xangu, eles faziam de conta que estavam cultuando para São João, para São Pedro, e, na verdade, eles estavam fazendo a fogueira de Xangu. Ali, eles estavam cultuando para Xangu, por ele ser um orixá de povo. Então, daí surgiu a fogueira de Xangu, que se permanece até hoje, mas era simplesmente para que os escravos conseguissem passar, cultuar o santo dele, que não está cultuando um santo católico. As festas juninas, assim, como eu passava as minhas festas juninas no interior, minha família é de Maragujip, e é da roça mesmo, então a gente lembra, né, daquelas mesas gigantes. Hoje em dia, minha avó é evangélica, mas na época ela fazia aquela mesa bem grande, e tudo que era colocado na mesa era colhido ali, né? Eu e minha avó fazia bolo de tudo que era sabor, e a gente tinha fogueira, tinha que ter fogueira, não tinha fogos, porque lá não se tinha onde comprar fogos, a gente não tinha fogos, mas uma coisa que me marcava muito era que todo ano a gente tinha aquela coisa de pular fogueira para virar comadre. Aí, todo ano, eu virava comadre de alguém. Isso, hoje em dia, eu acho que nem acontece mais, porque meus primos já vieram todos para Salvador, lá no interior de São Paulo, mas as festas juninas são... eu adoro. Primeiro que eu sou filha de Oxum, Oxumbo, a gente gosta de comer. Então, festas juninas, para a gente, é um mundo maravilhoso, e eu adoro viver, sou apaixonada por viver. O rei da pamonha é ele que sabe o quanto eu passo por lá para comer pamonha e tomar suco de milho. Antes da pandemia, eu vendia o meu artesanato para lojas. Eu sempre selecionei, não teve vários clientes em nenhum mesmo lugar. No mercado modelo, eu tenho um cliente, no Pelourinho, você maior, dois clientes diferentes, e nos aeroportos, alguns, eu também tenho escultura. Mas o meu público forte, aquele que, antes da pandemia, comprava comigo sempre, era o povo, diga, não é? Porque eu faço os aparamentos. Então, era povo que, todo mês, eu tinha que entregar um ou dois, porque eu também não sei fazer aquele aparamento, ou copiar aqui dez. A minha proposta sempre é, por os aparamentos, fazer um aparamento para cada orixá, a pessoa vem e me fala de elementos daquele orixá dele, tem orixás que eu não conheço, e a pessoa vem e me diz, ó, meu orixá é assim, é assado. Aí me conta a história do orixá, e eu acho que o orixá mesmo vai me guiando na hora de fazer o aparamento, porque eu não gosto de repetir. Eu acho que a pessoa tem aquela sensação de que, não, isso aqui é meu, é só meu, o meu orixá tem esse, e ninguém mais no mundo vai ter um aparecido. Eu gosto muito disso. O aparamento é as, como é que eu vou dizer, é um dos efeitos, né, que os orixás, a coroa, os efeitos do braço, o banho do cu, a sua ferramenta, muitos é para a luta, para contar a história do orixá na luta dele, então o aparamento é isso, é a ferramenta que o orixá leva no corpo e nas suas mãos. A minha dica, eu daria, para quem está começando a fazer agora, é seguir sua intuição, vá, siga sua intuição, se você vai fazer algo religioso, seja para católico ou para pano-racista, preste a licença, trate o santo, a entidade, com respeito, com carinho, porque parece que eles vão abrindo o espaço para você trabalhar, e sempre seguir a sua intuição, fazer o que você gosta, porque eu faço o que eu gosto, eu acho que esse é o caminho mais certo, é fazer com amor, eu faço, eu faço um artesanato por amor. assim, Xangô é um orixá que eu sou assim apaixonadão, eu sou filha de Oxum com Xangô, antes de eu conhecer o Canoblé, eu já trabalhava com as esculturas, já fazia escultura para sobreviver, eu não era canobacista, passei a ser canobacista há uns três anos, depois que eu já trabalhava com o orixá, eu vim conhecer o Canoblé, e aí foi, Xangô já era apaixonada por ele, eu sempre gostava muito de fazer Xangô, e aí foi quando eu fui conhecendo a história dos orixás, dos itães, as coisas, eu realmente percebi que Xangô estava na minha vida, apesar de que eu sou louca de amor, e eu lembro assim, comigo, eu vim com o orixá, que eu sou apaixonadona mesmo, na verdade a história dos orixás, a gente acaba, no mundo dos orixás, a gente se apaixona por todos eles, não nega que sou filha de Oxum, acho que tem minha olha, enxerga que eu sou filha de Oxum, e quando eu trouxe o canoblain, entendendo o que era canoblain, para fazer o meu artesanato, mudou tudo para mim, mudou a minha vida, quando eu fazia artesanato, tudo para fazer, sem entender direito o que eu estava fazendo, se uma pessoa me pedisse um Xangô e mandasse eu botar uma espada na mão, eu botaria, porque eu não entendia exatamente o que eu estava fazendo, eu entendia de que eu precisava daquilo para sobreviver, precisava do dinheiro, depois que eu passei a entender o canoblain, se uma pessoa me pedir um Xangô, uma espada, e dizer assim, não quero que bote uma coroa na cabeça dele, eu vou perder esse dinheiro, eu vou dizer, não, você vai procurar outra artesanato aí, que ele possa fazer um Xangô desse para você, a não ser que ele me conte uma história e me explique, porque o Xangô dele vai levar uma espada e não leva uma coroa, leva outra coisa, aí possa ser que ele, se ele conseguir me convencer disso, eu até faço, mas fora isso, eu gosto de fazer o lixar da forma que eu conheço, quando eu tenho dúvida, como eu disse, eu sempre pergunto aos meus mais velhos, pergunto ao meu tata, pergunto a ele, tata, como é isso, como é aquilo, pergunto aos pais santos que eu conheço, eu tenho o maior respeito, são amigos que eu levo para a minha vida e para a minha inspiração, e aí eu pego as informações para fazer a melhor forma que eu posso, duas artesanatos e duas orixais, sempre pedindo licença, sempre peço muita licença a eles quando eu vou fazer um aparamento, sempre peço licença a Exu, quando eu vou fazer alguma coisa que eu acho que é grandiosa e que eu precise de licença, que eu precise de alguém na minha frente limpando os meus caminhos e abrindo para que eu passe, eu sempre peço, e assim, Randoval e artesanato, eu não sei como é que eu vivi tanto tempo sempre. O nosso papo de artesanato sobre as festas do mês de junho tem a honra e alegria de carinhosamente recebê-la aqui entre nós. Ela que é embaixadora da Unesco para o folclore e as artes populares, é também presidenta da Associação Fábrica Cultural, uma parceira da gestão do artesanato da Bahia e mais ainda, reconhecida nacional e internacionalmente como uma das grandes vozes e uma das grandes compositoras do nosso estado. Vamos receber a nossa querida Margarete Menezes. Minha relação com os festejos juninos, eu acho que aqui na Bahia, nós somos nordestinos, então é muito difícil não ter nenhum tipo de relação. Meu pai, minha mãe, meu pai principalmente, eles ensinaram a gente a gostar, a ter uma afetividade com essas festas. Eu acho os festejos juninos mais representativos mesmo da cultura, do coração do povo do Nordeste, porque tem a simbologia da música, através do nosso panteão de música junina, é maravilhoso. tem a questão da dança, das quadrilhas, tem a comida, então tem toda uma série de coisas que são representativas e que é muito lúdica. Então, desde criança que a gente tem essa relação com o São João na nossa casa. E tudo isso, claro que fica na nossa memória, e mesmo depois de adulto, e mesmo agora. São João é um momento da nossa cultura que está no coração da grande maioria, pelo menos do povo nordestino, todos nós temos relação com o São João. É uma festa querida, uma festa amada, uma festa esperada. É um período todo do ano que faz a gente sonhar, é aquela coisa de você visitar o outro. Agora que está na pandemia, não dá, mas é uma cultura muito linda e que o povo preserva porque desde aquele lugar mais simples até os mais sofisticados, aqui no Nordeste todo mundo festeja o São João. A cultura popular está na memória, a cultura popular é que traz para nós a nossa referência de memória, dos nossos antepassados, as coisas que foram criadas e que se eternizaram pelo exercício da repetição. Então, um povo que não tem memória, ele é um povo que não tem referências. Então, a importância da cultura popular é essa. É na cultura popular que está, é onde a gente pode estudar e fazer uma recordação, uma recapitulação desse momento da nossa cultura urbana também tem muito a ver com isso, porque a identidade de um povo tem a ver com a sua memória. Então, a cultura popular tem esse lugar muito importante na formação e na representação de qualquer sociedade. Passa apressado fugindo da chuva Na boca não me gostou de entender Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Vejo marquises sempre habitadas São cicatrizes nos olhos ateus Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Cá estaremos sempre em movimento Agiu em aberto todo o passo meu E queira ou não queira Vai navegando o pensamento E eu Trabalho tem Trabalho tem que ter Trabalho tem Trabalho tem que ter De segunda a sexta-feira O papo é sério Preciso comer Acho que a cidade inteira Vai navegando nesse barco meu E queira ou não queira Nessa cidade a toca encolheu Queira ou quereira O espaço é um campo e o movimento é meu Estou chorando uma avenida inteira A vista justa é hora de calar A vista justa é hora de calar Cacetete Palpereira Levanta os olhos pra lhe perguntar Com o apressado fujo da fumaça Água na boca de quem quer comer E queira ou não queira Volto pra casa e arranjo o que fazer Trabalho tem Trabalho tem Trabalho tem Trabalho tem Trabalho tem Isso aí gente Um abraço pra todo o pessoal Do artesanato da Bahia Saúde, paz, prosperidade Vamos se cuidar Sucesso Ei Bahia É Bahia de pai e mãe Bahia Maravilha Da madrugada é o esplendor Vem menina Vem pela água trazer seu agô Vem derramando sobre toda a gente Tão linda pelo mar limando flor Toda essa água sagrada Não importa a fonte de onde brotou Água pureza divina Fina cristalina É benção do amor Nossa senhora do reino das águas Vem lavar as mágoas Desse orador Ei Bahia Eu pelo mar limando flor Ei Bahia É Bahia de pai e mãe Bahia Maravilha Da madrugada é o esplendor Vem menina Vem pela água trazer seu agô Vem derramando sobre toda a gente Tão linda Eu pelo mar limando flor Nasce nos olhos da gente Corre pela face imitando um rio Água mistério profundo Tesouro abundante no nosso Brasil Dona que banha Meu corpo me limpa Que lava as chagas de nosso senhor Ei Bahia Eu pelo mar limando flor E Bahia E Bahia E Bahia E Bahia E Bahia Água divina Eu pelo mar limando flor Mãe cristalina Eu pelo mar limando flor E maravilha Eu pelo mar limando flor E menininha Eu pelo mar limando flor Que delícia ouvir a nossa Margarete Não é mesmo? Tirson Fernandes é ceramista de Mata de São João Seu interesse pelo barro vem da infância Desde criancinha ele mexe com o barro Representando a sua cidade A cultura do nosso povo Hoje ele tem um trabalho escultórico reconhecido na Bahia e no Brasil Retrata com muita propriedade os casarões antigos de estilo colonial do Centro Histórico de Salvador E também as tradições e religiosidade do nosso povo Boa noite a todos Eu me chamo Tirson Fernandes Sou artesão Trabalho com cerâmica Cerâmica escultórica Para mim é um privilégio trabalhar com essa arte milenar Porque eu me encontro nessa arte Desde criança eu mexo com argila, com barro Me identifico com as olarias daqui da minha cidade, da minha região E o barro sempre me fascinou A possibilidade de transformar aquela massa em algo interessante E sempre a inspiração às coisas da minha cidade, da minha terra As casinhas dos presépios As missas A vida cotidiana do interior Sempre me fascinou Eu sempre procurei fazer isso desde criança Acho que a única coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, é trabalhar com barro Bom, desde criança, a minha família é católica, né? E eu sou católico Então aquele universo das novenas, das missas, os altares Que as pessoas da minha família iam enfeitar E o pequeno ia ver Quando eu ia para a missa do Bonfim com minha avó E São João Batista é o padroeiro aqui Da cidade de São João Então as missas Os ofícios religiosos sempre me encantaram As luzes, as cores do São João Que aqui na cidade de São João sempre foi forte Essa tradição As banderolas Os balões Enfim, tudo que é relacionado a essa tradição Me chamou a atenção e ficou no meu imaginário Que eu transfigurei para o meu trabalho Fazendo as igrejas Os santos Isso sempre fez parte da minha vida Desde criança Então tanto que os meus desenhos sempre foram relacionados a isso E eu passei isso para a cerâmica Fazendo as igrejinhas Que eu sou fascinado Todo meu trabalho tem casinha, tem igreja Então eu não sei fazer outra coisa A não ser também uma forma de homenagear a minha terra Essa cultura tão bonita Que faz parte do meu cotidiano Para a vida inteira A minha relação com os santos juninos e com as festas juninas é de fé Eu sou devolto de São João Porque eu cresci Vendo a sociedade aqui de Mata de São João Prestar suas homenagens a ele Na própria família também Tem pessoas com esse nome Tem um tio que é João Tem um tio que é Antônio Sempre ligado a esse universo Um conhecido que é Pedro Um parente também que é Pedro Então a relação com os santos juninos é muito presente na minha vida Por quê? Por conta da fé Na devoção desses santos padroeiros E que encanta a fé das pessoas É uma fé positiva As pessoas sempre recorrem a eles Para coisas boas E eu também Eu não podia ficar indiferente a isso Então a cultura permeia meu trabalho E a fé Acima de tudo Poxa, é tão bonito O altar de Santo Antônio O altar de São Pedro A vida da gente relacionada Como a chuva São José Eu plantio do milho Para plantar O amendoim O milho Então está tudo tão ligado Então a minha vida também está ligada a esses santos Principalmente pela fé e a devoção As lembranças da infância Em relação ao período junino São muitas A saudade, viu? A saudade faz parte Porque é aquele agito Minha família é de origem rural Então tinha aquela preocupação De plantar o milho O amendoim Então todo mundo ali Se juntando Para fazer a festa acontecer Ralar o milho Debulhar Para fazer a canjica Cozinhar Lavar o amendoim Todo mundo ali De uma cooperação Então essa festa Me lembra muito isso A família reunida Acima de tudo Uma família A família reunida Para fazer a festa acontecer Eu me lembro Eu me lembro que minha avó A matriarca Fazendo acontecer Ela comandando tudo E tinha aquela coisa Dela mexer a canjica Ninguém chega perto Todo o ritual da festa É muito importante para mim Essas lembranças A infância A disciplina de fazer Muito embora Eu como criança Não tinha essa ciência Mas hoje eu sabia Que tinha uma disciplina E cada um fazendo a sua parte Para acontecer A festa A lembrança de que E a diversão De tocar os fogos Nunca deixou de ter os fogos De acender a fogueira A gente ficava na expectativa De acender a fogueira Mas tinha um horário certo De acender Mas meu avô A fogueira da casa de fulano Já está lá A ceda Não, tinha um horário certo Porque eles esperavam Todo mundo chegar Meu avô e minha avó Sempre gostaram de casa cheia Muitos filhos Era a satisfação que eles tinham De começar todo aquele ritual Do São João E a gente lá Com o menino Participando de tudo Então tem lembranças Maravilhosas dessa época Do preparo das comidas Da festa De pular a fogueira Quando ela estava Quase apagadinha A gente pulava a fogueira Então lembranças boas O artesanato tem importância Na manutenção dessa festa Dessas ocasiões especiais Porque mantém viva O colorido O artesan que faz o bordado Eu e outros santeiros Que fazem os altares Que fazem os santos Então recorre a isso Então o artesanato Ele tem essa presença De seu guardião Dessas manifestações Porque traz e deixa lá vivo Então uma pessoa que vê Um altar de Santo Antônio Feito com flores artesanais Seja de papel Vê lá o fuxico também Enfeitando lá E pergunta Aí a pessoa fala Vai até falar um pouco Da sua história Como eu estou falando aqui Da minha Falando que foi Que aprendeu de pai pra filho Então é uma cultura Que na minha opinião Modesta Vai ser eterna Porque passa de pai pra filho E encanta as pessoas Não tem aquela pessoa Que não se entende Que não trabalha artesanal Porque sabe que Atrás disso Tem uma história Tem uma história De uma pessoa Que aprendeu com seus antepassados Seu pai Sua mãe E traz isso Então a importância Do artesanato é isso Porque são pessoas Que viveram Aquela história Aquele momento E mantém Vivo E contam a história Para as outras pessoas Que vêm Que admiro Que compram Que se encantam Com o trabalho Que a gente faz Faça artesanato Porque é bom Pra vida É bom pra alma Porque Eu, meu Deus Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas assim O nosso corpo Precisa de alimento O alimento físico Mas o alimento espiritual Então quando a gente Tá fazendo artesanato Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção de hora E só vejo coisas boas Só vejo coisas positivas Construindo aquilo Que eu sei que meu trabalho Vai encantar outras pessoas Então o conselho que eu dou É que faça artesanato Seja qual for Ah, mas eu não tenho jeito Para aquilo Que vai encontrar Um trabalho artesanal Que encanta Que vai te encantar primeiro Porque você tendo satisfação No que faz Óbvio vai fazer uma coisa bonita De valor E as pessoas vão valorizar O seu trabalho Então o conselho que eu dou É que faça artesanato Que vale a pena Agradecer A todas as pessoas Que fazem artesanato Acontecer A cadeia produtiva O artesano E também as instituições De governo Você Todo mundo Que faz artesanato acontecer Porque é uma ciranda Todo mundo de mãos dadas Do pequeno ao grande Então as instituições Que fazem O artesanato acontecer Como a CFA A Fábrica Cultural Nós estamos aí Mostrando o trabalho Da gente Graças a vocês Então é agradecimento A Deus Aos santos padroeiros E a vocês A artesã Petrina Patrocínio de Oliveira Recebeu esse nome Justamente Por nascer No dia 29 de junho Dia de São Pedro Essa artesã Utiliza Em suas obras Os elementos Culturais Os estudos A lógica E a preservação Da cultura Tradições E memória Manipula O barro Com carinho Com amor Fazendo surgir Criações Maravilhosas Com a força Do sacro Na produção Artesanal Boa noite Eu sou Petrina Patrocínio de Oliveira Sou de Senhor Do Bom Fim Me formei Na escola De Belas Artes E eu Me apaixonei Pela cerâmica Porque Minha cerâmica É de tradição Minha avó Fazia Presépios Minha mãe E eu comecei Fazer de pequena Só que eu Vim pra Salvador Pra me aperfeiçoar Então Como eu sou católica Eu gosto mais De fazer Arte Sacra Mais de tudo Eu faço um pouco Faço utilitário Faço Colares Faço Panelas Faço pratos E eu Amo assim A cerâmica A cerâmica É minha paixão Eu sou muito feliz Em fazendo cerâmica Graças a Deus Não tenho nem problemas Que a cerâmica Absorve tudo Santo Antônio São João E São Pedro Pra mim É uma lembrança Muito boa Porque Senhor do Bom Fim Sempre comemorou Essa festa Então O ponto turístico Do Senhor do Bom Fim É São João E eu sou apaixonada Eu faço muito Santo Porque Eu acredito Até Que Santo Antônio Protege minha família Eu amo demais Os santos E Foi difícil Quando eu comecei Que eu fazia mais Era animais Pra presépio Então Pra mim Eu tive dificuldade De fazer Os rostinhos do santo Mas a gente vai Olhando Vai no ônibus Vai na rua A gente vai olhando As feições das pessoas E ali a gente coloca As feições dos trabalhos É tanto que nunca é igual Ao outro Aí sempre É Dei aula de cerâmica Na minha casa mesmo Dei aula de cerâmica E Faço Os trabalhos Muito feliz Eu acho Que o trabalho de cerâmica É assim A gente dá alma E a gente também recebe Muita energia boa Eu Eu faço Restauro Restauro santo Todo trabalho Eu restauro E E Trabalho mais cerâmica Agora eu vendo Mais colares Porque Em feira A gente vê Demais É colares Peças pequenas Inclusive Pra poder A gente Transfar Pra fazer meus trabalhos Eu me inspiro Na Primeira A minha religião Eu sou católica Então eu vou muito Para as igrejas Para ver os santos Para ver os anjos E Nas feições das pessoas Que eu copio Praticamente Esse olhar Que eu vou no ônibus Que eu vou na feira Que eu vou Passear Sempre eu estou olhando Às vezes eu fico até com vergonha Porque sempre eu estou olhando Para as pessoas Para ver o rosto da pessoa Quando eu estou fazendo Figuras Negras A minha Maria Quando eu vejo negra É a coisa mais linda Do que eu acho Eu olho O olho Meu Deus do céu Estou com vergonha Porque eu estou olhando demais Primeiro Amar o artesanato Estudar E trabalhar Porque Cerâmica É mais 70% De trabalho E 30% De maturação É mais trabalho Negras As vendas Eu não faço Pela internet Porque Como cerâmica Pesa É difícil Para vender Embultir O valor Então eu faço Mais boca a boca E aluno Compra E aluno Também Faz propaganda Do trabalho Da gente Por isso que é bom Dar aula E vende feiras E também tem As lojas Que eu vendo Também E para quem Está começando A pessoa Tem que Saber Quando o trabalho Está cansado Às vezes A gente faz um trabalho Vende E depois Não vender Mais Então a gente Tem que ter A ideia De fazer Outras coisas Em Senhor Do Bom Fim As festas Antigamente Era muito Bonita Porque tinha Fogueira E tinha Uma história De comer Crua O que era Comer crua Era derrubar A fogueira Antes de queimar Toda E aí Tinha as Guerras de espada Essas guerras de espada Que hoje em dia Foi proibido Porque queima Muitas pessoas Mas é a coisa mais linda Do mundo Os balões A coisa linda Mas tudo Foi crescendo O fio Essas coisas Aí Mas isso é uma beleza Todo mundo Enfeitava Suas casas E dar Alicô Para todo mundo A festa Era na rua Entrando de casa Em casa Então não tinha Gasto Para as pessoas Entendeu Então isso era lindo E Senhor Do Bom Fim Ficava assim Olha Mas não sabe Que é cheio E só amor Nunca soube De briga De conclusão Era só alegria Aqui Eu faço Sozinha Minhas orações Porque Porque é mais difícil Mas lá Nós fazemos E as festas Eram lindas Tinha a dia Dos namorados Tinha a dia Das moças Tinha a dia Dos rapazes Tinha a dia Das casadas Tinha a dia Das viúvas E esse pessoal Todo era Reacensado Por essa festa Por isso Que não faltava Nem bebida Nem licor Nem comida Tinha muito Milho assado Milho cozido Laranja Era excelente Na luz De nosso Senhor Vamos ouvir Vamos ouvir Uma composição Muito especial Que ela compôs Exatamente Para esse nosso Movimento De fortalecimento Do artesanato Da Bahia Querida Margarete Muito obrigada Por compor O hino Do artesanato E a gente Vai ouvir Agora Foi de mão em mão Que nasceram As telas Do amor Foi de mão em mão Que criaram Os pontos Para abordar Foi de mão em mão Que a arte Saiu do coração E veio Para a rua Enfeitar A vida Os talentos Do artesanato Vem da pura inspiração É um tesouro Pro nosso estado Tradição que faz A revolução Madeira e massa Tecido e couro Plástico e ferro E conchas do mar É tanta riqueza E tanta poesia Singular e plural O artesanato Da Bahia É tanta beleza E tanta magia Encanta o mundo O artesanato Da Bahia Foi de mão em mão Que nasceram As telas Do amor Foi de mão em mão Que criaram Os pontos Para abordar Foi de mão em mão Que a arte Saiu do coração E veio Para a rua Enfeitar A vida Foi de mão em mão Que nasceram As telas Do amor Foi de mão em mão Que criaram Os pontos Para abordar Foi de mão em mão Que a arte Saiu do coração E veio Para a rua Enfeitar A vida E veio Para a rua Enfeitar A vida E veio Para a rua Enfeitar Enfeitar A vida Artesanato da Bahia Da Bahia Para o mundo Salve a Bahia Senhor O artesanato da Bahia E seus símbolos De identidade E cultura Representam Os modos De viver Do nosso povo São também Importante fonte De trabalho E geração De renda Em todo O estado Essa força De resistência Do nosso povo Vem transformando A realidade E nós estamos aqui Participando Pela primeira vez Do Festival De Economia Solidária São João Da Minha Terra E eu convido Vocês Para conhecer A força Do artesanato E também Dos produtos Da economia solidária Que estão sendo expostos Por meios virtuais E também Disponíveis Para comercialização Nós agradecemos A toda a organização Desse festival Estamos muito gratas Em participar Pela primeira vez Com o artesanato Da Bahia Indicamos A vocês Que assistiram Esse papo De artesanato Que continuem Acompanhando A programação Até o dia 30 de junho Agradecemos também Aos artesãos E artesães Que disponibilizaram A sua história A sua trajetória E a sua obra Para enriquecer Esse papo De artesanato E também A nossa querida Cantora e compositora Embaixadora da Unesco Margarete Menezes Fiquem com a gente Até o dia 30 de junho Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau